E aí turim, a minha tia tá aí ó, embaixo dela, lá 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 Ah, não, só um jogador aqui na minha cabeça Pera o quê? Ó, ó lá dentro ó Embaixo de dentro O Diego, nós vamos levar lá pro Diego Diego, faz uma mágica pra nós aí, ó, vamos ver o que que ele vai fazer Muito bem turma, nós estamos aqui novamente, aqui ó lá ó Eu digo, nós estamos quase assumindo um relacionamento sério no Facebook Mas quase, eu achei que já era Fiquei até triste agora Não, então pera aí, então, isso aqui vai ficar mais sério Então agora você sai de fora Turma, ó, tá aqui O, entre aspas, o downpipe, né, da caminhonete É, o Diego já passou a faca nele ali, ó, na ponta Por quê? Ele tirou Esse esqueminha aqui Porque ele vai usar ele pra poder fazer o, né, ó A fixação aqui e tal Ele vai usar esse aqui pra poder fazer o restante ali, né Que é o encaixe ali da Do escapamento da caminhonete Aquelas outras peças, galera, que eu tinha mostrado pra vocês no começo do vídeo Principalmente aquela cobra lá, aquele S todo lá Mais o silencioso Não vai ser necessário aquilo pra agora Então Que lá eu Guardei de novo Vai ser necessário só isso aqui Ele cortou a ponta dele aqui, ó Alegria da mora E ele cortou a ponta aqui Do, do começo, né Ó, esse aqui vinha aqui Aí ele cortou pra poder fazer a A Fica mais fácil, né, dele manusear Que ele cortou Cortou ele aqui Só que aí ele vai pôr ele de volta aqui Deixa eu ver Acho que é Não, tem que ver como Tem que achar como que é o desenho que ele era É aqui, ó Isso Assim É, assim Que aí ele vai usar esse aqui como um gabarito E se vocês observarem, ó Ele sai aqui E ele tem uma inclinação leve aqui pra cima Aqui ele desce E ali ele sobe de novo Então ele vai transformar tudo daqui Até lá no final Reto Numa peça única Ok Tchau 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 Meu trem ficou muito bom, velho Meu trem ficou Mano, ficou bom pra caraca Ficou muito alto o barulho Ela saiu Saiu de baixo dela Tu não tá saindo mais de baixo dela Deixa eu pegar de cá Tchau Pô, muito bom, velho Ficou Ficou bom pra caraca Ficou Porque jogou pra fora o barulho Bem, galerinha Vocês acompanharam aí, né A fazer o escape Tudo e tal Aqui dá pra ver ele Dá pra ver, ó Por que que a gente fez ele em 3 polegadas O tamanho do original Aqui dá pra ver ele também descendo ali, ó Olha ele lá, ó Que top Galera, por causa do seguinte O original é 3 polegadas, tá Ó Não ficou feio, não Ficou bem legal, ó Ficou bem legalzinho Que o pessoal costuma fazer de 4 polegadas E põe uma boca de 5 ali atrás A caminhonete aqui, ela é fechada Ela não é uma caminhonete aberta Com caçamba Então esteticamente, creio eu Pro meu gosto, pro meu uso Ali ficou melhor Ainda não acabou, galera Porque eu tenho que fazer um suporte Pra poder levantar ele um pouco mais O suporte aqui de trás Não bateu a furação Então eu preciso de Tá até aqui, ó Preciso de refazer ele Aqui o suporte aqui, ó O coxinho do escapo, tá vendo? Tem que refazer ele Então, galera O que que acontece? Ele vai subir mais aqui Só que ele tá quente, quer ver aqui, ó Ó, ele ainda vai Ele vai vim cá pra cima ainda, ó Tem que acabar de mexer Então, galera, eu decidi, a gente decidiu fazer 3 polegadas Não no 4 Por conta E o motor diesel Ele tem uma especificação correta Ele tem um projeto correto sobre diâmetro, tá? Por conta de fluxo de gás Restrição, esse tipo de coisa Então, 3 polegadas aqui Pra esse motor aqui Na minha concepção é ideal Se eu colocasse 4 polegadas Creio eu que não iria ficar Muito legal pro motor respirar Tá? Questão do motor esquentar Esfriar rápido ali Na saída do coletor E isso engloba também Então, só da gente tirar O silencioso No caso, igual vocês O que o escape tá direto Só da gente tirar o silencioso E manter A mesma O mesmo diâmetro Não se atrapalha Nada, nada, nada Na questão de restrição Bate um sprayzinho Coisa ali Não atrapalha nada, nada Na questão de restrição, tá? Então, a gente manteve O padrão original Aqui, ó A saída, imagina Tem necessidade também Vamos pôr 4 polegadas Aqui a saída da turbina Aqui, ó É 3 polegadas Então, tipo Vai vir aqui 3 Depois aumenta 4 E sai lá Não Então, ele sai 3 Continua 3 Vai lá atrás 3 E no final a gente Colocou Essa boquinha aqui, ó Que aí ficou mais Ficou mais bonitinho Tá? Ó Vendeu de ladinho Só que ainda tem que levantar ele Ali ele tá caído Tá feio A gente vai acabar de alinhar ele Então é isso, galera Aqui no uso dela Aqui pro projeto A gente caiu numa concepção Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não esquece de inscrever no canal Dá uma força pra gente aí Fiquem todos com Deus E até a próxima Música 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 Música